O talento do ser humano inspira novas gerações e faz a imaginação rolar solta. Não perca a chance de fazer parte deste mundo incrível. Planeta Inovação. Amanhã, às 9h45 da noite, no Ristori 2. Muito mais história. Civilizações construídas com o sangue de seus inimigos. Lendas que atravessam os anos. Uma semana para descobrir mais sobre os povos mais marcantes e poderosos da história. Maratona Impérios. Começa segunda, a partir das 8h10 da noite, no Ristori 2. Muito mais história. Existem centenas de códigos ocultos nas obras de Leonardo da Vinci. Mas um deles é especialmente intrigante. Após cinco séculos, a aparência do pintor ainda é um motivo de polêmica. E nesse retrato não está apenas a imagem dele, mas a soma de todas as suas pesquisas e todos os seus conhecimentos. Cientistas e artistas cruzam ideias neste episódio para descobrir A verdadeira face de Leonardo da Vinci. Sábado, às 9h45 da noite, no Ristori 2. Muito mais história. A verdadeira face de Leonardo da Vinci. 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 Obrigado.